Eu acho positiva do ponto de vista do relacionamento que o Flamengo já tem com o prefeito. Mas o que eu digo, André, é o seguinte, o prefeito não aprova projeto. Sim. Isso é uma grande bobagem que o prefeito gosta de repetir, qualquer prefeito gosta de repetir. Eu tenho algumas histórias de aprovação de projetos grandes em cidades menores, que você vai lá, aperta a mão do prefeito, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, vamos lá, vai fazer um desenvolvimento aqui de mil casas, porra, vai mudar. De novo, né, confia, confia. Confia. Aí você chega na prefeitura, você não fala com o prefeito, você não fala nem com o secretário de obra. Você vai lá com o técnico, o técnico senta na mesa, hum, tem que mudar aqui. Mas, cara, não, o prefeito falou, mas o prefeito, cara, não, não é assim que diz a lei. Dentro das secretarias, tá, tem uma galera que é técnica, que faz técnica, carreira na Sete Rio, o cara começou na Sete Rio em 94, como estagiário, e hoje é o superintendente. O cara, alguém vai ter que assinar isso aqui, ó, quem é que vai assinar? O cara, eu não vou assinar. Ah, vai ser exonerado. Bom, vamos lá, ele vai me exonerar porque eu tô fazendo meu trabalho. Então, há uma percepção, é óbvio, óbvio, que o prefeito não aprova, mas o prefeito também não libera aprovação. Se o prefeito for contra, ele embarrera. Ah, é? É nesse sentido que eu fiz a pergunta. É, ele não vai embarrerar. Agora, ele não vai aprovar. E o flamenguista mais atento, o flamenguista mais atento, vai notar que o prefeito já mudou o discurso. Depois do leilão, ele já foi, se eu não me engano, no GE e falou, ó, não vou aprovar um caixote. Se tá achando que vai... Aí, numa outra oportunidade, tá achando que vai aprovar um estacionamento pra 24 mil carros? Os caras tão malucos. Né? Já não vai ser essa moleza toda. Mas eu não acho que ele vá... Porque é o seguinte, André, nenhum... O Flamengo... O Flamengo tem um poder político muito mal explorado. Nenhuma... Nenhuma entidade pública que depende de voto vai se manifestar contra o Flamengo. Então, tudo bem. O prefeito não vai aprovar qualquer caixote. Justo. Mas o prefeito tem ingerência zero na estética do estádio. Zero. Não faz parte da aprovação do prefeito de nenhum secretário. O Flamengo quer fazer um caixote. Vou fazer um caixote. Não, mas vai ficar feio. Tá bom, o que é feio? O Flamengo defina. Entendeu? Se o Flamengo se comunica com o seu torcedor, com o seu público, diz, ó, fizemos, apresentamos o projeto aqui e tal, o caixote é por causa disso, 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 vai ser assim, assim, assado. Não é um caixote, é um desenho, sei lá, minimalista, do estilo arquitetônico tal, e o prefeito tá embarreirando. O prefeito vai abertamente brigar com o Flamengo? Não vai. Então o Flamengo tem que usar essa força política não pra aprovar qualquer merda, desculpa, aprovar qualquer besteira, é aprovar alguma coisa decente. Então acho que é benéfico pela relação que já existe, mas acho que o Flamengo pode usar com muita qualidade o tamanho que tem, a importância que tem numa eleição e a comunicação de maneira positiva. alguém falou aqui o Questiona-se falando do outdoor contando os dias, tem que ter isso mesmo, botar lá um outdoor, dia 01, compramos o terreno, próximo passo, contaminação, teremos a resposta em 90 dias, amanhã 89, e por aí vai, comunicar com a torcida. Cadê o site do estádio? Já existe? Estádio do flamengo.com.br? Ué, tem que ter. O que eu falo? O uso político do estádio tem que ser positivo. Então o que eu faria? Fabrício está à frente do projeto. O terreno é nosso? Então tá bom. Amanhã vai lá, Flamengo, aluga uma loja no Terminal Gentileza chamada Central de Formação do Estádio. Já põe lá duas pessoas para dar informações para o público, como é que vai ser, o que está acontecendo. Vamos lá, vamos montar um stand, como tem um stand do mercado imobiliário, vou montar um stand lá no terreno para visitação, tá? Vamos fazer uma mini exposição de tudo que a gente tem aqui. Vamos pegar uma parada dessa aqui, ó. Um óculos virtual para vocês verem como vai ser o estádio. Vamos fazer já uma lojinha de merchandising para vender os produtos do Flamengo aqui, do estádio. Vamos botar outdoor, um na Gávea, outro aqui, dizendo quanto tempo vai demorar. Vamos criar uns quiosques para colocar no Terminal Gentileza, no shopping lá da Tijuca, aqui na região, nas estações de metrô para a galera ficar informada. Vamos começar a ativação. Chama-se ativação, o mercado imobiliário faz isso. O Flamengo tem que fazer isso com o estádio para começar a mexer politicamente. Olha só, todo mundo sabendo em que pé está, o que vai acontecer. E isso gera dinheiro para o Flamengo. você bota lá a lojinha, bota lá a lojinha no Gentileza, camiseta do estádio, já lá um desenho, eu estou ajudando. O Everton, eu tive muito contato com o time do estádio do Everton, um colega na faculdade de Liverpool, trabalhou no projeto inclusive, um outro colega que era da faculdade também de Liverpool que trabalhou na prefeitura na época que eles deram a entrada, os caras contam tudo que o Everton fazia. os caras planejaram, por exemplo, abrir as lojas, é que a pandemia destruiu esse projeto, mas eles tinham planejado abrir as lojas viradas para a rua antes, já para começar a galera a chegar. Tem o Everton Way, que os caras ao invés de vender os tijolinhos venderam placas para colocar no chão na entrada do estádio, então você vê lá o seu nome no chão com o símbolo, tem várias placas, uma plaquinha, uma placona, vendou tudo. Isso tudo tem que, cara, isso já tinha que estar bombando, já tinha que ter um... o estande já tinha que estar, a galera já tinha que estar pensando nisso. Aí outra coisa, o que eu imagino, tinha que ter um canal do YouTube dentro do estande, já mostrando, começamos aqui, bom dia, esse aqui é o canal Estádio do Flamengo, aqui você vai ter todas as informações, aí você vai e traz o Nunes para falar do Maracanã, era assim, a gente imagina uma coisa assim, isso já está bombando, porque, se de fato é para fazer, entregar o estádio em 2029, como estava lá na camisa e etc, está lá na camisa, galera, tem que estar full throttle, tem que estar esmagando o acelerador para que isso saia em 2029, se ficar nessa, não vamos esperar aqui... Planejamento, né? Não vai sair, não vai sair, assim, o meu canal, como você disse, eu sou muito grato pela visibilidade que eu tenho para falar de estádio, muito grato, mas 90% do meu canal é sobre futebol, eu tenho uma pós-graduação em análise tática na Universidade do Barcelona, tenho um curso de longa duração da Universidade do Cruyff, tenho todos os cursos de técnico, tenho licença B de técnico para categorias sub-20, o que estourou o meu canal foi o estádio, ué, não tenho para negar, sou muito grato por isso, imagina o que isso teria acontecendo se o Flamengo estivesse fazendo essa ativação, mas imagina o que seria, o Flamengo já teria comprado esse terreno sem leilão, sem nada, se esse negócio fosse, essa ativação, esse movimento fosse começar assim em 2022, então, eu imagino, é, eu imagino que o Flamengo sequer mesmo fazia em 2019, ele tem que usar essa força política, que se o Flamengo estivesse usando essa força política, seria tudo muito mais fácil, e aí não importaria, André, se era o Eduardo, se é o Pedro, quem quer que seja na prefeitura, se renderia, e aí o Flamengo não correria o risco de ter que lidar, fazer aquela survacada, é, sabe, e aí entra nessa necessidade dessa survacada política, deixa eu te abraçar aqui, não, cara, eu sou o Flamengo, essa aqui é a demanda, parceiro, essa aqui é a demanda da nação no Rio de Janeiro, você vai negar isso aqui? A gente vai fazer tudo certinho, não quero nenhum tipo de benefício não, eu quero que a lei seja cumprida, enfim, é como eu imagino, cara. Alô, tropa da S1 Live, a propaganda é a alma do negócio, quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato arroba s1live.com